Uma mulher saiu do aeroporto. Ela chamou um táxi e deu as direções para o motorista. Assim que partir, uma mulher começou a falar. O blá-blá-blá dela acabou irritando o taxista, que se virou para ela e disse, Não consigo ouvir o que você está dizendo. Sou quase surdo. A passageira ficou chocada e não abriu a boca durante o resto do trajeto. Só depois que saiu do táxi é que ela percebeu que o homem tinha mentido. Como a mulher chegou a essa conclusão? Se o taxista tivesse algum problema de audição, não teria feito o trajeto que ela pediu no início da corrida. O detetive foi chamado a uma faculdade, onde cada vez mais estudantes estavam sendo roubados. A direção lhe pediu para investigar os casos. Em uma semana, o homem já tinha três suspeitos. O que vocês estavam fazendo quando o último roubo aconteceu? Ele perguntou. O Thomas disse, Nesse dia eu não estava aqui. Tive que levar minha irmã caçula para a aula de balé. A Amanda respondeu, Passei o dia na biblioteca, me preparando para minha apresentação. E o Roberto falou, Nas férias, vou para a Dinamarca com meus pais. É por isso que passo todo o meu tempo livre aprendendo holandês. O detetive João soube na hora quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O Roberto, na Dinamarca fala-se dinamarquês. O holandês é falado na Holanda. O Júlio trabalha na mesma empresa que a Ana. Uma garota linda e inteligentíssima. Ele tem uma queda por ela desde o dia em que se conheceram. Para impressioná-la, ele topa participar do Desafio Cerebral, um jogo organizado pela empresa. A primeira tarefa é decifrar um enigma Rebu. O Júlio recebe um pedaço de papel e vê a seguinte palavra escrita nele. O jovem não demora muito a descobrir a resposta. Qual será? É, promessas quebradas. O Júlio foi um dos poucos que acertaram. Então, passou para o próximo nível. Ele se vê dentro de um cômodo cheio de tralhas. Lá, precisa encontrar um objeto e a resposta para a seguinte pergunta. O que sobe quando a chuva cai? Dê uma olhada ao redor e ajude o Júlio a encontrar o objeto certo. O jovem escolheu o guarda-chuva vermelho e branco. Eis a resposta certa. O próximo desafio dele é sair de um porão. Não há janela alguma lá. O Júlio vê apenas uma porta que está travada por uma combinação de letras. A única coisa que pode dar alguma dica sobre a tal combinação é um bilhete que ele encontra jogado em um canto do porão. B menos 1, A mais 1, S menos 1, E mais 4, S menos 1. Qual é o código que abre a porta? O Júlio levou mais tempo para decifrar este enigma, mas deu um jeito de sair de lá. A palavra secreta é abrir. A chave para este enigma estava oculta no alfabeto. B menos 1 letra é A. A mais 1 letra é B. E daí por diante. O Júlio ficou super feliz quando soube que era um dos dois finalistas do jogo. Agora ele tem que dar o seu melhor para vencer. E se depara com uma mesa com 3 copos em cima. Mas só uma dessas bebidas é segura para beber. As outras duas têm veneno. Se o Júlio errar, não vai morrer. Mas sentirá coisas desagradáveis. As bebidas são chá com açúcar, cappuccino e chocolate quente. Qual delas escolher? Se os cubos que estão dentro do chá fossem mesmo açúcar, teriam derretido. Mas isso não aconteceu. O cappuccino está estranhamente verde. Então certamente não é seguro para tomar. Então o Júlio escolheu o chocolate quente. E venceu o desafio. Agora a Ana vai prestar atenção nele. Três pessoas estão usando o banheiro de um hospital. Tente descobrir qual delas é uma mulher grávida. É a que está usando tênis com cadarços desamarrados. Geralmente é difícil para uma gestante se abaixar para amarrar os cadarços. Duas pessoas nasceram no mesmo momento. Mas elas não comemoram seus aniversários no mesmo dia. Como isso é possível? Elas nasceram em fusos horários diferentes. Em um desses fusos, já é o dia seguinte. O investigador Bernardo estava jantando na cozinha de sua casa. De repente ouviu gritos vindo da casa dos vizinhos e correu para lá. A porta estava aberta. Quando entrou, viu um paramédico curvado sobre um homem deitado no chão. Assim que viu o detetive, o cara exclamou. Ele caiu da escada. Por sorte, está apenas inconsciente. Preciso levá-lo para um hospital. O investigador não pensou duas vezes, chamou uma ambulância e prendeu o homem ali mesmo. Por quê? Quando o investigador estava indo para a casa dos vizinhos, não viu nenhum carro lá fora. Então, como esse paramédico havia chegado lá? E como soube que precisavam dele na casa? Você não nasce com eles, mas os ganha depois. Passados alguns anos, os perde. E depois os ganha de novo, embora eles sejam diferentes. Muitos anos depois, eles podem desaparecer novamente. O que são eles? Eles são os seus dentes. O Estevão chamou a polícia e disse que sua esposa, a Lisa, estava desaparecida. Ela ligou para o marido às oito da noite e disse que estava prestes a ir para casa, mas nunca chegou. A polícia interrogou três suspeitos. Ana, a melhor amiga da Lisa, diz que tinha acabado de voltar das férias. Marco, o vizinho, tinha certeza de ter visto Lisa à tarde, saindo no carro dela. E o Paulo, colega dela, afirmou à polícia que viu a mulher em um shopping à noite. Quem está mentindo? O Paulo sabe de algo sobre o paradeiro de Lisa. A mulher não estava no shopping naquela noite, ela estava no cinema. Uma ligação para a polícia. A Amanda estava passando por um parque deserto quando alguém bateu em sua cabeça. Quando ela se recuperou, sua bolsa junto com seu telefone, dinheiro e documentos haviam sumido. Não havia ninguém por perto, exceto uma senhora idosa. A garota correu em sua direção, explicou a situação e pediu para ligar para a polícia. A senhora disse para ela não se preocupar e começou a pressionar o 190 no celular. Depois de falar por um minuto, ela disse, eles vão chegar aqui em pouco tempo. Assim que a Amanda ouviu essas palavras, saiu correndo. Por quê? A Amanda viu que o telefone da mulher não tinha sinal. Então, como ela poderia ter chamado a polícia? Uma cidadã idosa suspeita. Um encontro A Betty estava nas nuvens depois que dois caras a convidaram para sair. Mas ela sentiu que não poderia dar esperança a ambos. Precisava escolher um deles. O Roberto era sua paixão secreta. Vinha de uma família rica, era bonito e inteligente. Ela sonhava com ele fazia um ano. O João também era uma boa pessoa. Ela sabia com certeza que ele era gentil e engraçado. Mas estava perdida. Quem deveria escolher? Alguma ideia? A Betty deveria escolher o João. O Roberto não está falando sério com ela. Ele tem uma marca de batom no pescoço? Então sim, é melhor escolher João. Um código bizarro Os amigos do Breno o convidaram para passar as férias de verão na Europa com eles. Infelizmente, o cara tinha sérios problemas para estudar. Para puni-lo, seu pai trancou o passaporte dele em um cofre. A única maneira do Breno obter seu documento de volta e se divertir um pouco era decifrar o código. Pois é, ainda não queremos abrir os livros, hein? Quando ele entrou escondido no escritório do pai, viu um pedaço de papel preso no cofre. Havia quatro desenhos nele. Uma rosa, um arco-íris, um gato malhado e uma banana. Então ele pensou um pouco e depois apertou quatro números. O código estava correto e o cofre foi aberto. Quais são os números? 2731 Cada dígito corresponde ao número de cores dos objetos na imagem. Espere um pouco. Se ele consegue descobrir isso, por que não estuda? Ah, deixa pra lá. Um marido ansioso Um homem chamou a polícia. Ele mal conseguia falar. Minha esposa, ela sofreu um acidente de carro. Quando os policiais chegaram, a mulher já havia sido levada às pressas para o hospital. Os detetives descobriram que ela havia batido em uma árvore ao lado de sua casa. O veículo estava destruído. Um dos policiais examinou o carro e viu a bolsa dela. Dentro, encontrou a carteira de motorista e a chave do automóvel, algum dinheiro e cartões bancários, um caderno e o passaporte. Depois disso, o marido foi imediatamente preso. Por quê? Como a chave do carro da mulher poderia estar na bolsa se ela estava dirigindo? Tá, e uma boa pergunta. Encontre o ladrão O detetive Lauro caminhava pela rua quando ouviu alguém gritando. Ele correu até lá e viu uma adolescente chorando. O que aconteceu? Eu estava conversando com meu amigo quando alguém agarrou meu telefone e me jogou no chão. Quando recobrei os sentidos, não havia ninguém por perto. Mas eu vi a porta daquele café fechando. O detetive entrou no café e olhou em volta. Havia cinco pessoas lá dentro. Todos tinham uma aparência amigável. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o homem perto da máquina de café. A bebida dele ainda está fumegante. Significa que acabou de comprá-la. Um crime no bairro Um dia o Martins chamou a polícia. Seu carro foi roubado na rua de casa. O detetive questionou três suspeitos. O Eric, um adolescente que morava na casa vizinha, disse que estava na escola e não viu nada suspeito. A Ana, uma jovem artista que aluga uma casa do outro lado da rua, estava muito absorta em seu trabalho para prestar atenção no que estava à sua volta. Mas o Sr. Brandão, um homem idoso vizinho da Ana, acusou o Eric de levar o carro. Disse que estava tomando seu café da manhã quando ouviu o adolescente entrar no veículo e ir embora. Estranhamente, após suas palavras, os policiais prenderam o idoso. Por quê? A única coisa que o Sr. Brandão podia ver pela janela durante o café da manhã era sua alta parede de tijolos. Quem é o culpado? O Sherlock Holmes estava trabalhando em um caso complicado. Um dia ele sumiu. A única coisa que o John Watson encontrou em cima de sua mesa foi um bilhete codificado. Lá estava escrito o seguinte Ele sabia que o Sherlock tinha três suspeitos, o Daniel, a Joana e a Emily. Quem estava por trás do desaparecimento do famoso detetive? John Watson decifrou o bilhete imediatamente. D mais um igual E L mais um igual a M. E daí por diante, a Emily sabia onde o Sherlock estava. O avô generoso O João e o seu avô eram muito próximos. Eles passavam muito tempo juntos e o que mais gostavam de fazer era decifrar enigmas de detetive. Infelizmente, o avô faleceu inesperadamente. Seu advogado informou para a família que o homem havia escondido todo o dinheiro e que ele era um homem rico. Quem conseguisse encontrar a grana herdaria tudo. O João se deu conta de que o avô queria que ele ficasse com tudo. Então, correu para o escritório dele e pouco depois descobriu onde deveria procurar o dinheiro. E você já descobriu também? Há um X na macieira do quadro que está pendurado na parede. O João precisa procurar pelo dinheiro lá. O segundo enigma Quando o João chegou à árvore, encontrou uma pequena caixa. Dentro dela havia um bilhete com um enigma. Após olhar para o papel por um tempo, o rapaz saiu correndo. Para onde ele foi? O enigma dizia Porta dos fundos E o João foi para lá. Onde, debaixo da escada, encontrou outra caixa com uma chave para um cofre no banco. Leste e oeste Os guarda-costas mais confiáveis do rei criaram uma técnica para proteger o cofre do chefe. Com o monarca entre eles, o plano era ficar em pé olhando para direções opostas. Um olharia para o oeste e o outro para o leste. Assim, ao mesmo tempo, os dois veriam o rei claramente, sem usar nenhuma superfície refletiva. Como eles fariam isso? Os dois ficariam um de frente para o outro. O ataque ao vizinho O detetive Oliveira estava saindo para trabalhar, de manhã, quando viu um homem sair correndo da casa de seu vizinho. Ele deteve o cara, que disse se chamar Paulo, e contou que tinha ido visitar seu amigo meia hora atrás, e o viu brigando com o homem. A porta estava trancada e o Paulo não conseguiu entrar para ajudar. Enquanto tentava encontrar um jeito de entrar, o criminoso fugiu. O Paulo entrou e viu seu colega caído no chão da cozinha, inconsciente. O Oliveira e o Paulo entraram na casa. Nada parecia estar fora do lugar. Mas depois de dar uma olhada na cozinha, o detetive acabou dando a voz de prisão para o suposto amigo. Por quê? Foi o Paulo quem atacou o vizinho. Se a história que ele contou fosse verdadeira, os ovos fritos estariam queimados após ficarem meia hora no fogo. Um mergulho desastroso Você é um mergulhador que está explorando o fundo do mar, sozinho. Depois de visitar um monte de cavernas, acaba se perdendo. O pânico invade a sua mente, pois seu oxigênio mal dá para chegar à superfície. De repente, você avista uma caverna que tem três saídas. Mas uma delas está sendo vigiada por três águas-vivas gigantes. A segunda por enguias. E no terceiro túnel, há enormes tubarões-baleia. Qual das passagens você deve escolher? Escolha a saída que está sendo protegida pelos tubarões-baleia. Eles se alimentam filtrando água e são totalmente inofensivos para as pessoas. Documentos roubados Às 11 da manhã, o Luiz recebeu uma ligação de seu amigo, que é dono de um escritório de advocacia. O homem estava desesperado. Um documento importante havia desaparecido de seu escritório. Ele estava em cima da mesa na noite anterior, mas não foi encontrado em lugar algum de manhã. O Luiz foi para lá imediatamente, para interrogar os funcionários. Pouco depois, já tinha três suspeitos. O Elias diz que tinha passado a noite anterior no cinema. O Mário levou sua namorada para jantar fora. E a Evelyn havia visitado uma galeria de arte. O Luiz não demorou muito para descobrir quem estava mentindo. Foi o Elias. O ingresso dele não estava rasgado. Verdade ou mentira? O Kevin resolveu visitar uma velha tia que não via há muito tempo. Chegando à casa dela, viu dois homens vestidos com um uniforme de trabalho de construção. Eles estavam tirando alguns móveis da casa. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou o Kevin. Chegando à casa dela, contratou para ajudá-la a se livrar de alguns móveis velhos. Somos da transportadora Leva o que der, respondeu um dos homens. Ele parecia sincero, mas o Kevin sentiu que havia alguma coisa errada ali. De repente, ele se deu conta de que os homens eram ladrões. Como percebeu isso? Não havia nenhuma van perto da casa da tia dele. Só um carro escuro com vidros fumê. Outra coisa, por que eles estavam usando uniformes de uma construtora se trabalhavam para uma transportadora? A esposa ansiosa. O Rui se envolveu em um acidente de carro. Ele ficou muito ferido e perdeu a memória. O homem foi levado às pressas para o hospital. Quando o acordou em seu quarto, viu três mulheres jovens perto de sua cama. O médico disse para elas que o Rui ficaria internado por pelo menos uma semana. Infelizmente, o coitado não se lembrava quem eram aquelas mulheres. E todas afirmavam ser esposas dele. Querido, mas e se você nunca mais se lembrar de mim? Disse a mulher da esquerda chorando. Meu bem, estou tão preocupada. Vamos para casa, que eu vou cuidar de você. A do meio exclamou. A da direita estava furiosa. Elas estão tentando tirar você de mim. Vamos sair daqui agora. Qual delas é a esposa do homem? É a da esquerda. Ela é a única que está preocupada. As outras duas querem tirar o Rui do hospital logo. Mas ele está machucado e precisa de cuidar dos médicos. Um rico empresário foi envenenado em um restaurante. Quando a polícia chegou, interrogou todos os outros visitantes que estavam lá naquele momento. O Alberto diz que estava falando ao telefone com o irmão. A Júlia respondeu que estava esperando na fila do banheiro. A Diana falou que estava escrevendo um relatório para seu chefe. Já o Felipe garantiu que estava se vestindo, pronto para sair. Quem é o culpado? É a Júlia. Além dela, havia apenas outros três visitantes no restaurante e todos estavam ocupados. Não tinha como ter fila para ir ao banheiro. A Karen trabalhava na casa da família Albuquerque. Um dia, ela chamou a polícia e pediu que fossem o mais rápido possível. Quando os policiais chegaram, a mulher disse que os donos da casa estavam viajando de férias. Ela era a única pessoa que estava lá. De manhã, foi fazer compras no mercado. No caminho de volta, um homem mascarado correu até ela e a fez abrir a porta e deixá-lo entrar. O cara a amarrou numa cadeira, pegou todos os objetos de valor que encontrou e saiu sorrateiramente. A mulher começou a gritar por socorro. Depois de algum tempo, um pedestre a ouviu gritando, entrou na casa e a desamarrou. Em seguida, foi embora, sem deixar nome nem número de telefone. Depois que o detetive ouviu a história, prendeu a Karen. Por quê? A casa dos Albuquerque fica longe da cidade, na floresta. É pouco provável que existam pedestres no local. Além disso, a cerca é alta e grossa. Mesmo que a Karen estivesse gritando, ninguém a teria ouvido. A Joana alugou um apartamento com três outras garotas. Uma vez, sua mãe veio visitá-la e lhe deu um certo dinheiro. Ela colocou as cédulas embaixo de um livro sobre a mesinha e foi se despedir da mãe. Quando voltou, não havia dinheiro na sala. A garota perguntou aos vizinhos. A Natália respondeu que tinha acabado de voltar de sua corrida matinal. A Betina disse que queria ler o livro e depois de pegá-lo, colocou o dinheiro na gaveta do meio. A Katia falou que entrou na sala apenas uma vez para procurar seu cachecol. Quem pegou o dinheiro? Foi a Betina. A mesinha não tem gaveta do meio. Um diamante único foi exibido em um conhecido museu. Não é de surpreender que ficasse vigiado dia e noite. Apenas pequenos grupos de pessoas foram autorizados a entrar na sala em que estava exposto. Um desses grupos tinha acabado de sair quando os seguranças ouviram um alarme estridente disparar. Quando entraram correndo, encontraram um homem que parecia estar tão chocado quanto eles. E o diamante estava no lugar. Os guardas revistaram o homem e não encontraram nada de estranho. Um telefone, uma carteira, um isqueiro, uma garrafa com água e uma câmera. Eles deixaram o cara ir, mas logo foi anunciado que o diamante havia sido roubado. O que aconteceu? O homem substituiu a peça real por uma falsa. Depois disso, escondeu o famoso diamante em sua garrafa com água. Duas garotas, a Tina e a Beth, se perderam na floresta. Depois de um tempo, cada uma delas encontrou uma clareira onde havia muitas frutas. Naquele momento, as garotas estavam morrendo de fome e decidiram comê-las. Mas para uma delas, será um erro grave. Qual é a garota? A Beth está comendo frutas de plantas ameaçadas de extinção. Ela não deveria fazer isso, mas não passará mal com elas. Já a Tina está devorando as frutas que mataram o pássaro. Isso significa que podem ser venenosas para ela também. A Maria estava descendo a rua quando alguém esbarrou nela. Era um homem que imediatamente começou a se desculpar. A garota olhou para ele com atenção e disse Tudo bem, Marcos. Como ela sabia o nome do homem se ele não era uma celebridade e nunca o tinha visto antes? A Maria sabia o nome do homem porque ele era irmão gêmeo da sua amiga. O Eric precisa de alguns documentos do cofre do seu colega. Se ele não os pegar, será demitido no dia seguinte. Mas parece que é uma tarefa complicada. O cofre tem uma senha e o Eric não tem ideia de como descobri-la. É uma combinação de letras U, D, T, Q, C, S, S, três interrogações. Com as últimas três letras faltando, quais são elas? As letras que faltam são O, N e D. Todas são as primeiras letras dos números de 1 a 10. Uma noite, o Christian foi para o quintal comer biscoitos de amendoim. Ele não queria deixar cair migalhas dentro de casa, pois sua esposa era alérgica a amendoim. Mas quando abriu o pacote, encontrou apenas um biscoito. Ele foi perguntar para seus três filhos. Alicia, mais velha, bufou. Você não lembra que estou de dieta? Kelly, a filha do meio, disse. Eu estava estudando lá em cima. Nem tinha tempo para comer biscoitos. E João, mais novo, respondeu que estava muito ocupado ajudando a mãe a fazer um bolo de manteiga de amendoim. Então, quem devorou os biscoitos do Christian? Foi o João. A esposa é alérgica a amendoim. Seria muito arriscado fazer um bolo com manteiga de amendoim. Quatro amigos faziam caminhadas nas montanhas. Na hora do almoço, começou a chover. Os amigos se esconderam em uma caverna. Eles decidiram se afastar um pouco mais da entrada para se proteger do vento frio. Quando eles já estavam dentro da caverna, a Amélia descobriu que havia perdido o seu telefone. A garota pediu aos amigos que fossem procurar pelo seu aparelho, enquanto ela ficaria lá e começaria uma fogueira. Em meia hora, todo mundo voltou. O Jaime disse que não percebeu um lago no escuro e caiu nele. O Olivério disse a ela que tinha visto alguns morcegos. Ficou terrivelmente assustado e correu de volta. E o Heitor quase se perdeu. Quem está agindo de maneira suspeita? O Heitor mentiu. O Jaime ficou encharcado depois de cair na água. Mas por que o cabelo do Heitor estava molhado? Parece que ele estava lá fora na chuva, mas decidiu não contar aos amigos sobre isso. O Sr. Lourencio chamou a polícia. Ele disse que alguém havia levado seu carro para um passeio, batido em um poste e fugido. O homem tinha certeza de que era um de seus vizinhos. A polícia interrogou três deles. A Eva respondeu que ele estava no trabalho e chegou em casa somente à noite. O Carlos disse à polícia que ele estava ajudando seu pai a remover coisas velhas do sótão. E o Adriano alegou que ele estava se divertindo com seus amigos, comendo pizza e assistindo a um seriado novo. Depois de ouvir todos os suspeitos, os policiais prenderam um deles. Quem foi? Prenderam o Carlos. Não tem sótão na casa dele. Ele inventou toda a história. O Jader iria se casar com o amor de sua vida, a Lisa. Mas um dia antes do casamento, sua noiva desapareceu. Seu quarto estava uma bagunça. Na cama dele, o Jader encontrou um bilhete com vários números escritos às pressas. 735310 O Jader sabia que três outros caras estavam apaixonados pela sua futura esposa. O Jairton era um paisagista e costumava enviar lindas flores para a Lisa. O Lucas era dono de um posto de gasolina e geralmente abastecia o carro dela de graça. E o Antônio era um cabeleireiro e ajudava a Lisa com seu cabelo. Todos esses caras seriam capazes de fugir com a garota para impedi-la de se casar com o Jader. Mas apenas um deles era realmente culpado. Quem? O Jader virou a nota e percebeu que dizia Diesel. Foi o Lucas quem levou a Lisa embora. O Kevin sonhava em comprar uma motocicleta há muito tempo. Ele fez vários cursos de treinamento e leu muitos livros de literatura especializada. E finalmente ele economizou o suficiente para comprar a moto dos seus sonhos. O Kevin estava tão animado que imediatamente saiu para dar uma volta. Ele estava gostando da viagem quando de repente uma força o empurrou para o lado da estrada. Ele perdeu o controle da moto e bateu em uma árvore. Felizmente o Kevin estava usando um capacete e saiu ileso ao contrário da sua preciosa motocicleta. Ele olhou em volta e viu um forte cinza desaparecendo na distância. Foi uma batida com fuga. O Kevin ficou arrasado. Ele verificou sua motocicleta. Apesar de estar danificada, estava tudo bem para dirigir. Ele continuou a sua viagem. Alguns minutos depois, ele viu o mesmo Ford Cinza estacionado perto de uma cafeteria. O Kevin correu para dentro e viu quatro pessoas. Ele não precisou de muito tempo para entender quem era o motorista que o havia atingido. É o homem parado perto do balcão. O resto dos visitantes já está comendo. Ele é o único que ainda está escolhendo o que pedir. A Naomi convidou as amigas para uma festa do pijama em sua casa, onde morava com os pais e o seu irmão mais velho. A única coisa que ela disse às meninas foi não entrem no quarto do meu irmão. O Marcos adora pregar peças nas pessoas e depois de entrar lá, vocês talvez não consigam sair. Elas comeram, conversaram e assistiram a vídeos virais do TikTok até que uma das amigas da Naomi perguntou espere, onde está a Rebeca? O que as meninas não sabiam é que a Rebeca foi até a cozinha beber água, mas ela se perdeu e acabou no quarto do Marcos. A porta se fechou atrás dela e por mais que tentasse, ela não abria. Foi quando a garota percebeu um cadeado de senha com letras nele. Perdida, a Rebeca olhou em volta. Aquilo era um pedaço de papel na mesa? Ela o pegou e viu cinco números 3, 7, 6, 9, 2. A menina pensou um pouco, depois digitou uma combinação de letras e saiu do quarto. Qual era a senha? O código era as primeiras letras dos cinco números. T, S, S, N, D. A Claire é a melhor aluna da classe. Ela também é amigável e gentil. Seus colegas amam a sua boa personalidade e como ela sempre encontra uma maneira de ajudá-los nas provas. Desta vez, porém, vai ser difícil. A próxima prova de matemática vai ter novas regras. Apenas alunos e professores serão permitidos na escola. A biblioteca, a cafeteria e o ginásio estarão fechados. Os alunos terão que deixar seus telefones em um armário especial. Não será permitido falar de forma alguma. Se os alunos precisarem ir ao banheiro, eles terão que ir um a um. E o professor vai verificar o banheiro depois de cada aluno, até mesmo o papel higiênico. Os colegas da Claire estão arrasados. Eles sabem que vão ir mal no teste. Não se preocupem, disse a garota. Eu tive uma ideia. Quando as crianças obtêm o resultado da prova, recebem as melhores notas. O professor deles sabe que os alunos trapacearam, mas como? A Claire foi a primeira a ir ao banheiro. Ela escreveu as respostas corretas no espelho embaçado com o dedo. E seus colegas de classe podiam ler as respostas respirando no espelho. Esses trapaceiros. A Suzana foi uma cafeteria para estudar para a prova na faculdade. Ela pediu um chá branco e se sentou. Dez minutos depois, levantou para ir ao banheiro. Quando voltou, seu notebook não ligava e a xícara estava vazia. Alguém tinha derramado chá em cima do computador e limpado tudo. Ela chamou o gerente, contou o que havia acontecido e ele trouxe três suspeitos. O barista disse que estava super ocupado e que não viu nada. O supervisor falou que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no computador e que poderia ver se o seguro do estabelecimento cobria o prejuízo da cliente. O barista-chefe disse que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no notebook e que faria outro para ela enquanto esperavam a chegada da polícia. Na hora, o gerente se deu conta de quem havia feito aquilo. Foi o supervisor. Como ele sabia que havia leite no chá dela já que o notebook tinha sido limpo. A única pessoa que se lembrava de detalhes do pedido era quem o havia preparado. O celular desaparecido Estamos na cafeteria de novo. Desta vez, o Sérgio esqueceu seu celular em cima da mesa quando foi embora. Mas assim que lembrou do aparelho voltou lá mas o telefone havia desaparecido. Ele viu um cara passar correndo pela porta e foi atrás dele. Quando o alcançou, o Sérgio disse Perdi meu aparelho. Você o pegou por engano? O homem respondeu Não tenho ideia de onde seu celular está, cara. Entrei lá só para comprar um café. O Sérgio ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O Sérgio disse que havia perdido seu aparelho. Podia ser qualquer coisa. Um relógio inteligente, uma câmera. O cara só saberia que era um celular se o tivesse pegado. Para onde o confeiteiro foi? A Cupcakes do Dan é uma doceria que ficou famosa por seus deliciosos bem, você já sabe cupcakes. Na segunda-feira de manhã o confeiteiro-chefe sumiu e a doceria não conseguiu entregar os 200 cupcakes encomendados para uma festa de aniversário. O proprietário ligou para a polícia que deteve três suspeitos. O ajudante disse que tinha saído para comprar mais chantilly e que quando voltou o confeiteiro havia sumido. O garçom afirmou que estava limpando a cozinha pois a produção dos 200 cupcakes havia deixado uma bagunça danada. O gerente garantiu que estava em uma reunião com um novo fornecedor para conseguir mais carne seca para a loja. Os detetives já sabiam quem estava mentindo. E você? Foi a gerente. Quem precisa de carne seca em uma doceria? Acerte a última pergunta. O Adriano estava participando de um programa de perguntas e respostas na TV e só faltava responder a última para ganhar o prêmio de 50 mil reais. Ele estava cansado e resolveu ligar para o seu melhor amigo Lucas para ajudá-lo. O apresentador perguntou Se você pudesse reorganizar as letras da seguinte palavra A-C-I-O-P-F-C-I o que ela mostraria? Um país? Uma cidade? Uma grande montanha? Ou um oceano? O Lucas acertou a resposta. E você? Sabe qual é? Um oceano? Se desembaralhar as letras você obterá a palavra Pacífico. Onde ele está se escondendo? O Martins sumiu um dia de manhã e sua família acionou a polícia. Os detetives procuraram por toda a parte e interrogaram 15 pessoas mas nenhuma delas deu respostas confiáveis. O filho do Jean encontrou uma carta escrita pelo pai que dizia Se você me ama vai me encontrar. Ele foi ao escritório do pai para ver se conseguia encontrar alguma pista. Ao dar uma olhada no local soube imediatamente onde o pai estava se escondendo. Você consegue matar essa charada também? Na parede tem um porta-retratos com uma foto da cabana do Martins e há um círculo feito à mão em cima dela. Ele só pode estar lá. Perdida em uma caverna submarina A Sarah acabou de receber o certificado de mergulhadora de cavernas. Ela resolveu passar a tarde explorando algumas cavernas perigosas debaixo do mar. Enquanto virava para a esquerda e para a direita acabou se perdendo. Não dava tempo de voltar então continuou nadando. Foi aí que se deparou com três passagens. Na primeira havia 45 piranhas famintas. Na segunda um grande tubarão branco e na terceira passagem havia uma vespa do mar enorme. Qual é o caminho mais seguro? O primeiro Piranhas são peixes de água doce e não sobrevivem em água salgada. A van A Susana estava no quintal regando suas plantas quando viu três pessoas vestidas de preto carregando aparelhos eletrônicos para fora da casa do vizinho. Ela perguntou o que eles estavam fazendo e responderam que eram de uma empresa de mudanças. A Susana ligou para a polícia na hora. Por quê? Não havia placa na van e quem trabalha com mudanças não carrega só aparelhos eletrônicos mas todo tipo de coisa. A fuga da prisão Em uma manhã o detetive Souza foi chamado para uma prisão de segurança máxima para investigar como três homens conseguiram escapar de suas celas. Os detentos não podiam ver nem falar uns com os outros mas conseguiram tramar a fuga juntos. Eles tomavam banho na hora do café da manhã no almoço e no jantar mas era apenas uma pessoa por vez. Como eles conseguiram se comunicar e fugir juntos? Eles escreviam mensagens nos espelhos do banheiro usavam vapor para lê-las e assim planejaram a fuga juntos. Você é levado para uma caverna escura Sua missão é escapar ileso Quatro portas de cores diferentes aparecem na sua frente A vermelha leva a uma galáxia externa sem nenhum traço de oxigênio A amarela dá para um grande tanque de água infestado de tubarões brancos A azul vai para 66 milhões de anos atrás a época em que um grande asteroide atingiu a Terra e extinguiu os dinossauros E a porta roxa leva para uma linda ilha repleta de praias e comidas deliciosas Na parede há apenas uma pista que diz escolha a porta que não é uma cor primária Você tem 10 segundos para abrir a porta certa É a roxa Vermelho, amarelo e azul são cores primárias enquanto o roxo é secundária Além disso não se esqueça de que há praias e comida deliciosa Você conseguiu escapar e agora está em uma bela ilha onde encontra um cara que precisa de ajuda Ele diz que seu irmão foi levado por um matemático do mal e a única maneira de escapar é resolver um enigma Você corre para o local e chega precisamente às 3 da tarde Lá o matemático cumprimenta com um olhar zangado e um enigma complicado Se calcular a altura da minha torre você e meu prisioneiro estarão livres para sair Se falhar ficará aqui para sempre Eu lhe ofereço três métodos de cálculo para escolher Vários bastões longos Sua sombra ou a longa corda pendurada na torre Te dou nove segundos Sem saber as medidas das varas ou o comprimento da corda mesmo que tenham a mesma altura da torre ainda não daria para saber o tamanho real do edifício A melhor opção é a sua sombra Sabendo sua altura você pode comparar quantas vezes sua sombra se encaixa na A da torre Some-as e você acabou de encontrar a resposta certa Agora que está ação e salvo você volta para o hotel para descansar um pouco É quando o gerente do restaurante liga pedindo ajuda Ele deixou o serviço de jantar e os membros da equipe dele disseram que estava tudo tranquilo então encerraram cedo Antes de fechar o restaurante o gerente pediu que enviassem uma foto do restaurante deserto Esta é a foto que recebi Tudo parece vazio e aparentemente os membros da minha equipe falam a verdade Mas algo parece errado Você pode me ajudar a descobrir? Você tem 8 segundos Parece que a imagem foi photoshopada Os funcionários removeram as pessoas da foto mas se esqueceram de apagar a mão de alguém da mesa Antes de você subir as escadas para o seu quarto a gerente de RH o chama ao escritório dela Ela precisa de ajuda com os formulários de emprego que recebeu para o cargo de recepcionista A mulher está procurando alguém que seja multilingue e reduziu o número para 3 candidatos Mas apenas uma pessoa está dizendo a verdade A Sarah é da Bélgica e fala holandês A Louise é da Suíça e fala sueco A Maria é de Monte Carlo e fala italiano Você tem 7 segundos para descobrir quem não está mentindo É a Sarah Na Bélgica eles falam holandês francês e alemão Na Suíça fala-se principalmente alemão e Monte Carlo francês É hora de ir para o seu quarto e finalmente descansar Mas, oh oh o elevador em que você entrou é uma armadilha e o leva ao porão do hotel onde 3 portas aparecem na sua frente A primeira vai para a floresta amazônica com sucuris verdes enguias elétricas e sapos venenosos A segunda leva para a corrente circumpolar antártica a maior e mais potente corrente do mundo A terceira dá para o topo do Mauna Kea no Havaí É a montanha mais alta e o maior vulcão do mundo que desce abaixo do nível do mar Apenas uma delas vai para um lugar seguro Qual? Você tem 6 segundos Escolha a terceira porta O Mauna Kea é um vulcão adormecido que parou de entrar em erupção há centenas de milhares de anos Então você está seguro Você conseguiu sair da caverna sombria e precisa ir para o seu quarto Assim que entra as luzes se apagam e há um barulho de barras caindo no chão e enormes correntes balançando Você usa os braços para tatear e encontra pontos em uma superfície de madeira Então passa os dedos por eles Está em braile e diz Um dos três cogumelos mágicos nesta mesa irá ajudá-lo a deixar este lugar Escolha sabiamente Caso contrário ficará preso neste quarto escuro para sempre O cogumelo A esquerda o deixará superforte e fornecerá poderes de cura O do meio trará a eletricidade de volta e você poderá enxergar O da direita o tornará pequeno e invisível Você tem cinco segundos para escolher o cogumelo certo Acender as luzes não vai libertá-lo e ficar invisível não significa que não vai bater nas paredes A melhor opção é o cogumelo forte e cicatrizante Você pode bater nas paredes e barras até quebrá-las Você pode bater